Não ligue mais ela do que você Arrume outro alguém que tem de te entender Pare de ilusão Ela não te ama, ela só usa teu dinheiro Te despreza e te engana Amiga, valeu por me avisar A mulher que eu amava Só quis me usar e agora Estou apaixonado Quero que você fique pra sempre do meu lado Ela só me fez sofrer Eu te dei o meu amor Ela só me fez sofrer Eu te dei o meu amor Ela só me fez sofrer Eu te dei o meu amor Ela só me fez sofrer Eu te dei o meu amor 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 Ela só me fez sofrer Eu te dei o meu amor Ela só me fez sofrer Eu te dei o meu amor Ela só me fez sofrer Eu te dei o meu amor Ela só me fez sofrer Eu te dei o meu amor Ela só me fez sofrer Ela só me fez sofrer Eu te dei o meu amor